Olá meu querido amigo, olá minha querida amiga, eu sou Roberto Quirizalva e você está no canal Mapa do Sucesso. Hoje eu quero falar sobre um assunto que inclusive foi um inscrito do canal que solicitou, o Nicolas Eda. Ele perguntou, pediu para eu falar sobre as cooperativas de crédito. Bom, para começar, quando você fala em cooperativa, qual a primeira coisa que vem à mente? Para mim a primeira coisa que vem à cabeça é quando aqueles produtores rurais, produtores de laticínios, eles se juntavam para conseguir regular o mercado e não perder tanto dinheiro em determinados momentos. Ou inclusive poder fazer uma junção onde a produção consiga gerar um produto final melhor. Por exemplo, os produtores de laticínio, eles fazem a cooperativa, muitos deles são produtores pequenos, e nessa junção, na cooperativa, é que vai ter lá os equipamentos para beneficiar o leite, pasteurizar e tudo isso daí para poder vender depois. Então esses produtores pequenos se beneficiam com a junção de vários produtores para na cooperativa ter esse investimento para poder fazer esse beneficiamento do produto. Então o produto dele no final vai ser um produto de boa qualidade, sendo que ele sozinho não teria estrutura para isso. Portanto, para mim de cara, cooperativa já representa uma coisa boa. Mas vamos aprofundar um pouco mais agora sobre as cooperativas de crédito. Primeiramente eu acho que as cooperativas de crédito, ou cooperativas financeiras, como algumas pessoas falam, elas são muito boas no sentido de gerar mais concorrência no mercado. Porque querendo ou não, o mercado financeiro hoje tem poucos players, são poucos bancos que monopolizam o mercado. Isso faz com que o poder de barganha das pessoas que consomem os produtos bancários seja muito pouco. Então os bancos acabam colocando as taxas elevadas da forma que eles quiserem. Se começam a entrar mais players, mais concorrentes no mercado, fica mais difícil deles começarem a forçar uma taxa de juros, forçar o valor de um determinado serviço. Porque tem outros que podem oferecer valores menores. Pensando nisso, as fintechs, que são as startups financeiras, também tem ajudado bastante o mercado a começar a mudar referente a isso. De forma geral, as cooperativas financeiras, as cooperativas de crédito, elas conseguem dar a maioria dos produtos, a maioria dos serviços que os bancos também dão. Então, se você tem a necessidade de um crédito de alguma forma para investimento, um empréstimo pessoal ou qualquer coisa do tipo um cheque, uma conta corrente, você também pode conseguir ela através de uma cooperativa de crédito. Uma coisa muito boa é que as cooperativas são regulamentadas pelo Banco Central. É bom ter um órgão regulamentador para não deixar a coisa solta. Mas, independente de ter essa regulamentação, cada cooperativa tem aí o seu regulamento interno e faz com que cada uma haja de uma forma diferente. Faça a administração do dinheiro, do crédito, da sua própria forma. Tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas podem participar. Para uma pessoa física, que é o foco desse canal, participar, ela precisa apenas de comprovar a sua renda, comprovante de endereço, os documentos pessoais, RG e CPF, é igual abrir uma conta num banco. O custo financeiro para fazer investimentos ou para usar os serviços das cooperativas de crédito costumam ser menores que as dos bancos. Porém, você tem que tomar cuidado, você tem que ver o custo efetivo total das transações que você vai fazer. Porque, muitas vezes, uma taxa de serviço acaba derrubando tudo que você tinha ganhado aí na negociação do custo de um determinado produto. E qual, então, é a principal diferença entre as cooperativas de crédito e os bancos? Nas cooperativas de crédito, as pessoas entram para se beneficiarem mutuamente. Ou seja, todos que entram nessa cooperativa são donos, tem uma parte aí da cooperativa. Então, ela tem que começar a ingressar comprando cotas de administração. Depois disso, depois de você ter as cotas de administração, você vai poder usufruir dos serviços e produtos da cooperativa. Então, você vai contratar lá o investimento, você vai contratar o empréstimo, né? E assim por diante. No final, o que acontece com o banco e o que acontece com a cooperativa de crédito? Enquanto o banco pega todo o lucro e repassa para os seus acionistas, né? A cooperativa de crédito vai pegar esse lucro que ela tem, né? Essa sobra que ela tem de ter uma boa gestão, se ela tiver uma boa gestão, e vai dividir entre os sócios. E todo mundo lá, né? É sócio. Então, ela vai ter no seu regulamento interno como fazer essa divisão. Geralmente, é proporcional ao movimento que cada um teve, né? Ao dinheiro que cada um empenhou ali na cooperativa. Uma coisa bem bacana é que, como os bancos têm o resguardo lá do FGC, as cooperativas também têm algo parecido, que é o FGCOP, né? Fundo garantidor das cooperativas, alguma coisa assim. Agora, tem umas coisas que você tem que pensar bem antes de entrar, né? Tem alguns riscos que você também pode correr, e aí você tem que analisar. Tudo tem os dois lados da moeda, certo? Uma das coisas, eu já comentei, é quando você contrata algum serviço, algum produto, numa cooperativa de crédito, você tem que ver o custo efetivo total para que o final que você vai desembolsar acabe sendo maior que do banco. Porque, às vezes, a taxa ali negociada é uma taxa boa, mas a taxa de serviço que está embutida depois por fora, acaba onerando muito. Então, isso é uma coisa que você tem que ver. Outra coisa é que, se você ingressar numa cooperativa, você tem que entender que, você sendo dono também dela, você tem que participar. Não adianta chegar igual num banco, contratar um serviço virar as costas. Você tem que participar por dois motivos. Primeiro, porque você tem que saber o que está acontecendo, como as pessoas estão pensando e como elas querem gerir os produtos e serviços e fazer a divisão da sobra, do lucro. Segundo, se você não sabe, você não vai poder depois cobrar nada. Então, ou influenciar, se você não concorda com alguma coisa, no momento da tomada de decisão é que você vai poder influenciar, falando o seu ponto de vista, para que talvez mudem o formato de como vão ser estabelecidas as regras. Você tem que verificar se é uma instituição idônea. Lá no site do Banco Central, você tem a relação de todas as cooperativas de crédito. Você também tem o SISCOB, que é mais ou menos um centralizador das cooperativas. Lá você vai conseguir ver vários detalhes das cooperativas, como qual é a taxa para ingresso, que é o valor que você vai comprar das cotas para poder entrar. Depois, quando você sair, se você sair um dia, você recebe esse valor de volta com juros. Vai ver também quanto está apurando de sobra, de lucro da determinada cooperativa. Com isso, você começa a ver também a gestão dela, se é uma gestão boa ou não. Você tem que tomar bastante cuidado, porque se não for uma gestão boa, uma gestão profissional, ela pode quebrar. E se quebrar, você tendo parte das cotas, você também se responsabiliza. Lembrando que se você tiver dinheiro investido nessa cooperativa, tem esse fundo garantidor das cooperativas, que também é o mesmo valor do fundo garantidor de crédito do Banco Central, que é o valor de R$ 250 mil, que está garantido, né? Para você ser ressarcido num caso aí de quebra ou coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, o prejuízo é dividido entre os acionistas. Você tem dois caminhos para poder escolher a melhor cooperativa para você. Primeiramente, entrar numa cooperativa que tem a ver com você. Eu acho que isso é o ideal. Por exemplo, você é advogado. Existe uma cooperativa de advogados. Então, todos vão ter mais ou menos o mesmo objetivo. Ah, vai ter produto, por exemplo. Ah, um produto para dar garantia, caso aconteça algum problema num processo, e aí tem que haver um desembolso. Então, produtos específicos para aquela categoria. Então, eu acho isso bem bacana, quando você consegue encontrar uma cooperativa que é da sua categoria, que entende o seu dia a dia. Isso é bem legal. A segunda forma de se entrar numa cooperativa é você, mesmo não participando daquela categoria, ou tendo um vínculo maior com as pessoas daquela cooperativa, você entrar porque você entende que é uma cooperativa que tem produtos e serviços bons que você gostaria de utilizar, e ela tem uma boa administração, e ela dá um bom lucro no final de cada período, e você também quer abocanhar uma parte disso. Para a cooperativa é bom, porque vai estar entrando mais gente com mais capital, e também, no caso, se você entrar numa cooperativa dessa que seja bem administrada, você também pode ter bons lucros. Agora, resumindo de uma forma geral, o meu ponto de vista é que as cooperativas são muito boas para o mercado, por gerar essa concorrência no mercado financeiro. Então, vai facilitar com que as pessoas consigam taxas melhores. É muito boa, porque ela geralmente fica gerando renda e redistribuindo renda numa determinada localidade, principalmente cidades pequenas, cidades que vivem da agropecuária. As cooperativas são muito bem-vindas, porque faz o dinheiro girar naquela localidade, e por consequência, faz aquela localidade, aquela região, se tornar mais rica, melhor financeiramente. E, por último, uma dica que eu posso te dar é que, se você tem interesse de entrar numa cooperativa, verifique primeiro no Banco Central, verifique lá no SISCOP como é que está a saúde financeira, qual é a taxa de entrada, e faça um teste. Comece pequeno, teste, veja como funciona certinho, se está dentro da sua expectativa, e se estiver tudo bem, entra lá e vai aportando cada vez mais capital, porque dessa forma você também vai estar se ajudando. E, entendendo que existem outras alternativas, fora os bancos, para serviços financeiros, eu me despeço por aqui. Ah, e não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal, e dê um clique aí no sininho, para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, tenha uma vida produtiva, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.